Nada em sua aparência que nos chamasse a atenção e nos chamasse algo que pudéssemos agradar. Ele foi desprezado e rejuízo de todas as pessoas. Era um homem que sabia por experiência o que era a dor e o sofrimento, pois ninguém se importava com ele. Apesar de tudo isso, decidiu por amor levar sobre si as nossas enfermidades, tentando todo o nosso sofrimento e pecado. Por amor, ele escolheu morrer para nos dar a chance de viver. E ainda assim, achávamos que ele estava sofrendo porque merecia. Afinal, pensávamos que Deus o castigava e o feria por causa de algum erro em sua vida. Mas a verdade é esta. Ele foi odiado por nossa causa. Seu corpo quebrado por causa da nossa maldade. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E por causa de cada ferimento seu, hoje somos sarados. Egoé. 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 A minha força dele estará, na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vá. Meu redentor, és tudo em mim, firme no amor de Deus estou, só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, buscou amor e retidão, honra e procura, amor a nós, na ru de cruz do amor de Deus. Jesus, confio no amor de Deus, e lá levou o meu pecado, posso em Cristo libertar. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu que vem, o meu poder, está no comando do meu Deus, ninguém vai mais me separar. As suas mãos, o seu cuidar, e a levar-nos ao seu lar, só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz e o meu cantar. A minha força dele estará, na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vá. Meu redentor, és tudo em mim, firme no amor de Deus estou, só em Jesus estou. Só em Jesus estou.